O secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil confirmou nesta semana que a obra na barragem de Ituporanga será feita em duas etapas, uma emergencial e outra total. Os técnicos devem apresentar o orçamento da obra emergencial para que seja realizada a contratação. É bom que se frise que a manutenção da barragem de Ituporanga envolve a recuperação das comportas. E a retirada de uma comporta que pesa toneladas de dentro da casa das comportas não é um processo simples. Como eu disse, não. É trocar um pneu de um carro. Tem que ser feita a instalação de um trilho, maquinário, para ser feita a retirada e depois a colocação de um novo equipamento. Está sendo feita de maneira emergencial. A gente deve contratar ainda no mês de junho, com previsão de obra até setembro. Esse é o cronograma da manutenção emergencial. Essa fase emergencial será feita ao mesmo tempo na barragem em Itaió. Ituporanga tem uma comporta com problema, que é a comporta 4, mas a barragem de Itaió a gente precisa fazer também, ainda que não tenha comporta inoperante, a gente tem uma manutenção para ser feita. A segunda fase consiste em uma manutenção completa com previsão de ser contratada no início do mês de julho. É uma inspeção de tudo que precisa ser feito nas barragens, nos reservatórios, envolvendo barramento, comporta, casa de máquina e até mesmo modernização. Uma inspeção completa e aí essa tem previsão de andamento de obra até novembro de 25, emergencial agora, obra até setembro de 24 e a inspeção completa para deixar a barragem zero até novembro de 25 com obra, devemos contratar também agora no início do mês de julho. Obrigado. Obrigado.